Querido Pai Celestial É no nome do Teu Filho Amado Jesus Cristo Que eu entrego meu bairro em Tuas mãos, meu grafaneio Seja feita a tua vontade em nós Que tira de nós todo o mal Que tira de nós o homicídio Que tira de nós todos aqueles que tendo nos fazer mal Mas eu tenho a fé em Ti E de Ti vem a misericórdia Acho que eu venho a misericórdia As lágrimas do meu prato Deus Pai me incomove A cada instante na rua Tem mais um irmão que morre Envia o grafaneio Sabe como era? Grupo daqui, grupo dali Mas quem atropou da guerra? Deus por favor proteja Meu bairro e a minha gente Pega o amor e a união no seio da minha gente Tira de nós os bandidos Tira os assassinos Que nos dê esta liberdade Então queremos ser livre A mãe que chora pelo filho O pai que roubaram o salário A irmã que violaram, bateram no fim e assassinaram Deus Pai me prova Pai prova o contrário Mostra que todas as obras É obra do diabo Coda com amor em nós Traga a união Traga também a paz Em nossos corações Que amemos uns aos outros Os aos aos filhos perdoemos Yeah! Os aos aos filhos perdoemos Os aos aos filhos perdoemos Os aos aos filhos perdoemos O xo O xo O xo O xo O xo O xo O xe Pai e irmão, a tua história ficou Eu falo do Jaburu e do puto que a bala levou De tantos outros irmão que só adorei nós ficou Se queremos primeiro Viana, abraçamos todos o amor Levemos o mal e a rua, para que a morte não continua Os irmãs é de teu irmão, o que rouba acredita também A miúda que violaste, hoje tem vergonha de ser ok Sei do que falo e que escrevo, vi a língua é o desejo Se a morte me levar e um dia não acordar Eu toque o choro do meu bairro, andar a me sufocar Não os perfeitos eu sei, nunca faço sobreviver Ninguém sobrevive, acredita mandando alguém O trabalho nos dignifica, crime nos danifica Viana, amamos todos os viana, não temos para que o mal não fica Não temos todos para que o mal não fica Viana, não, não Alcoó e droga é bom, não é o sério, só faz o mal Bate e pete o seu e o sangue, e o sangue vocês foram cotar, e eu, e os cientes, what do you do? Vianna é nossa casa, ninguém mata o seu irmão, ninguém viola a sua irmã, ninguém rouba o seu pai Isso não ocupa todos vocês, o crime não compensa, se amamos todos Vianna Não temos para que a Lágrima exceçam, o Plak está a crescer, vamos fazer os crescendo com ele Se amamos todos Vianna, vamos lutar todos por ele Vianna! 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 Pai, vou te ver! Eu nunca vou te ver no lugar, enviava-se Gostar e eu em casa! Vianna! Vianna!!